Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Deriva Invest. Hoje a gente vai falar de novo da nossa ave de ovos de ouro, a nossa operação VIX Compute. Eu já falei que quem trouxe para nós foi o mestre dos derivativos lá no canal dele, que é super bom para opções. E eu vou trazer a nossa galinha, que vai representar aqui a operação VIX Compute. Então a gente tem o VIX Compute, VIX Compute e eu vou fazer aqui um combate entre os dois. E quem ganha, quem é melhor, quando aplicar, dá para operar os dois? Então hoje você vai saber logo após a vinheta. Queria agradecer os mil inscritos que a gente conseguiu graças a vocês. E eu vou falar mil inscritos no canal que é nicho do nicho. Aqui nesse canal, o que a gente fala? Derivativo, que já é um nicho para quem está começando essa jornada de investimento. Cripto Pulse. Então parabéns, galera. A gente conseguiu mil inscritos em menos que seis meses. Realmente foi uma marca que eu imaginava, eu nem imaginava. Comecei fazendo esse canal para trocar uma ideia e conseguir disparar um pouco do conhecimento. Eu nunca esperava ter mil inscritos em tão pouco tempo. Então muito obrigado. Agora rumo aos 10 mil, hein? Então a gente queria falar também que a gente está começando a nossa terceira turma de consultoria, que vai começar dia 14 de agosto. Se você tem interesse, se inscreve no nosso Instagram aqui embaixo, no nosso Telegram, que também tem um canal só para alunos interessados, que a gente tira lá a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso duelo. Call e put. Quem será que é melhor? Tem o melhor? Vamos saber. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui é a operação em si. Qual é a diferença da operação do call e a operação da put? No call, a gente faz uma THL, uma trava de calendário tradicional. Ou seja, de acordo com a instrução do mestre, a gente vende uma call do 28, curta, porque aqui eu estou falando para setembro, e vai comprar uma longa lá para abril, por exemplo. Claro que pode fazer com intervalos menores, mas aqui, por exemplo, eu estou comparando o mesmo período entre as duas, tá? Já na put, é o contrário. Eu vou comprar uma put do 20, né? Não é vender, é comprar. E eu vou vender uma de abril. No caso da put, a venda seria para a gente subsidiar a compra, tá? Eu expliquei isso lá no vídeo de put que eu deixei aqui com o nosso vídeo, que foi recordinho de audiência aqui no canal da nossa operação com a put, tá bom? Vamos falar agora o primeiro critério para a gente comparar os dois. Margem necessária para apuração. Com call, a gente vai precisar de uma margem maior, tá? O mestre fala para operar pelo menos com 1.200 dólares. Aqui no canal, eu falo para ser um pouco mais conservador. Pode ir de até 4.000, se você quer ver, super conservador, tá? Mas nunca menos que 1.200. E por que isso? O grande risco da operação com call, vamos olhar aqui o gráfico, é esse aqui. São nesses momentos que o VIX está aqui, passa do 19, 20, ele vai e ele dá um pulo aqui para 83. Por que que significa isso? A gente está vendindo no 28. Se você não sabe muito bem que é call 28, olha esse vídeo aqui, que é o vídeo de call e put, que a gente explica o que é, mas basicamente é assim. Se você está vendindo no call do 28, significa que se o ativo estiver abaixo de 28, que ele está na grande maioria do tempo, está aqui ao 28, você não vai ter chamada de margem, você não vai ter problema. O problema é quando ele passa dos 28. Quando ele passa dos 28, não é que você não vai ter, você vai ter chamada de margem, mas a tua call vai virar pó. O problema é isso aqui, se você está há alguns dias do vencimento, ele faz assim. De repente, você vai estar vendendo quanto? Aqui, se ele vai dos 28 menos 85, você faz aqui, 85 menos 28, você vai estar devendo 57 vezes 100, você vai estar devendo aqui, 5.700 dólares em apenas uma linha T&R que você está vendida. É por isso que o mestre fala para você ter 1.200 dólares. E eu, ainda mais conservador, eu falo assim, cara, você não quer ter risco de perder tudo? Bota aí uns 3, 4 mil. Por quê? É claro que se você tiver vendido até 1, 2, 3 dias antes do vencimento e der uma estourada, você vai quebrar. Você está devendo 5.700 e você tem só 3, 4 mil margem ou 1.200 coberto. Por que o mestre fala para colocar 1.200? Porque ele está mandando você rolar sempre pelo menos até o dia 15 do mês anterior. Porque ele sabe que quando dá esse pico aqui, olha aqui, ele deu pico aqui em 11 de março, lá no dia 5 de maio, ele já voltou para os 39. Então, você está tendo uma puxada de margem de 39 menos 28 de 1.100 dólares. Que é ok, a tua margem compensa. Na estratégia do mestre é, cara, tenha 1.200, e role sempre muito antes. Se você tiver, é claro, 5, 6, 7 mil dólares por margem, você pode até rolar mais na frente que você aguenta essas oscilações. Mas eu estou sendo super conservador aqui, estou falando para você ter aí de 1.200 a 3 mil margem. Então, você vai precisar de 1.200 a 3 mil de margem, depende de quanto conservador você quer ser, tá? No caso da put, você pode ter uma margem de 500 a 600 dólares de acordo com o mestre. Porque a put, você tem muito baixo risco, né? O que acontece? Quando você está com uma put vendida, principalmente quando a gente está aqui na casa dos 13, você vai ter uma puxada, de margem. Se ele cair, se ele vier aqui para o 9, ele nunca chegou abaixo de 9. E a gente está vendido aqui no 20. Então, a gente teria um delta para baixo de 10, que significa 10, que significa 1.000 dólares. Qual é a chance a gente, com guerra na Rússia, todo esse problema que a gente está dizendo que eventualmente nos Estados Unidos, possa vir abaixo daqui? E mesmo se vier, é um delta de 10, você tem margem para segurar. Por isso que ele fala 500, 600 dólares na put está ok. Então, você tem muito mais risco de subir do que de cair. E se cair, você consegue, não teria problema. E o primeiro critério de comparação, margem necessária, a put levou uma vantagem grande, porque com 500 a 600 dólares você faz. Na call, de 1.200 a 3.000, vamos ser bem conservadores. Agora, o segundo ponto para fazer uma análise de comparação. Quanto que a gente vai ganhar por rolagem mensal? Aqui, eu não estou considerando que nem eu fiz no vídeo, a rolagem da longa, tá bom? Aqui é só a rolagem pura, para a gente ver a rentabilidade por mês, puramente isso. No ganho com a call, a gente vai ganhar de 50 a 80 dólares, depende da ocasião. 45 a 80 dólares em média, tá? Pelo menos na média dos últimos seis meses a gente conseguiu fazer isso. Na put, se as condições da nossa ave de put estiverem super boas, ela vai te dar um ovinho mensal a aproximadamente 100 dólares por mês. Mas para isso, as condições tem que estar adequadas que eu vou lembrar para vocês quais são mais à frente. Então, em termos de rolagem, os dois em boas condições de operação, no call vai de 50 a 80, na put vai 100. Então, a put tem uma rolagem superior. Ainda falando sobre rentabilidade, a gente pode falar o seguinte, se eu pegar esse do call que eu falei que é de 50 a 80 dólares, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os 60 dólares, que é uma média, é um pouquinho mais, eu estou sendo bem conservador, e dividir pelo 2 mil dólares, que é quanto você precisaria para colocar uma margem de 2 mil dólares em média. Mas você pode fazer por 1.200 também, quem falou mestre, mas com 2 mil dólares, você teria uma rentabilidade de 3% ao mês, no caso da call. No caso da put, você vai ter uma rentabilidade mensal de cerca de 16%. Como eu fiz essa conta, eu dividi 100 dólares pelos 600 que você precisa para ter de margem lá. Então, nesse ponto aqui, a put criou da galinha call. Está saindo algum ovo aqui hoje? Ah, tem ovinho, mas é que ainda não está a hora da rolagem aqui. Vamos falar agora se é possível fazer rolagem semanal. No caso da call, não é possível, porque na call a gente tem que fazer a rolagem até o dia 15 do mês anterior. Não dá para ficar rolando mês a mês, então isso aqui não dá. No caso da put, se as condições da curva, da volatilidade do VIX, que eu vou mostrar mais na frente, estiverem ok, sim. E dá para ganhar aqui, como que nem eu mostrei no vídeo anterior, até 60 dólares por rolagem. Tem gente que consegue até 70, depende da curva, tá bom? Se vocês estão gostando do vídeo até agora, deixa aquele like, não esquece de deixar o like e isso ajuda o canal, tá bom galera? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve porque eu vou fazer mais vídeos de VIX e tem outros assuntos e opções também. Tem que se inscrever no canal, hein galera? Ajuda o canal, obrigado. Rolagem, com a nossa galinha call, tem que ser obrigatoriamente até o dia 15 do mês anterior. Então, se você está com uma call de setembro, até o dia 15 de agosto você tem que fazer a rolar. Você não quer pegar o risco de soltar um problema lá na Rússia ou nos Estados Unidos e pegar o VIX até 80. Então, se você tem dias para rolar, você tem uma muito baixa chance de perder tudo, porque é o que aconteceria se você tiver uma chamada de margem. No caso da PUT, você pode fazer semanal. Condição de existência. Até agora, o que a gente aprendeu? Esse cara aqui, você vai montar ele. Esse aqui também. Uma vez que você montou, qual é a condição para que ele permaneça vivo? No caso da call, para ela ficar viva, ela é mais adaptável ao ambiente. Então, a única condição que ela pede é o seguinte, a curva tem que estar em contango. É isso que ela pede. Tudo bem, se ela fosse muito acima de 28, 40, 50, não tivesse em contango, o que é muito raro também, mas, de maneira geral, quando há uma crise muito grave, ela vira em contango. Então, vamos pegar aqui o nosso gráfico. Isso aqui é um contango, super. 28 de julho. Vamos pegar aqui o de ontem. Está em contango. Então, isso aqui, esse aqui está vivo. Tá bom? Vamos pegar um teste aqui, um momento que ele não esteve vivo, que ele teria tido o problema. Vamos pegar aqui a nossa Covid, quando foi esse pico aqui. Vamos pegar no dia 11 de março e ver o que aconteceu com a curva. Só para a gente aprender, tá bom? Vocês vão ver que ela vai ficar em backwardation. Se eu vou para março, 11 de março, olha a curva que acontece. Olha isso aqui. Isso aqui é a tal do backwardation. Nesse caso, essa galinha aqui ia ficar muito triste. Aliás, as duas iam ficar muito tristes. Elas morreriam, tá? Mas essa aqui é a única condição principal para ela não sobreviver. Tá bom? Vamos falar agora da put. Além da curva, ela é mais frágil. A put é mais frágil. Por quê? Primeiro, ela sempre tem que estar em contango, só que não basta estar em contango. Ela tem que estar em contango forte para ela ter um resultado. Então, vamos mostrar isso na prática. Aqui, agora mesmo, é um bom exemplo. Quer ver? A semana passada, olha como estava o contango, a curva de contango. Vou pegar aqui na data que a gente fez no último vídeo. Isso é um contango forte. Olha aqui. 8% de contango. Vamos pegar no dia 28? Muito forte. Tá vendo? Quanto mais forte o contango, ou seja, a diferença dos preços aqui, aqui no caso, você vê que a expectativa é que o VIX suba. Se o VIX suba, a tua put, vai perder preço. Por isso que a gente compra a put curta para depois ir e não vendendo ela e comprando uma outra. Por quê? A de 30 dias, 60 dias, deve estar mais barata. Quanto mais forte o contango, mais barato vai estar a put. É por isso que essa operação com a put, ela é tão boa nessas condições. Mas veja bem, vou um pouquinho para trás para vocês verem que durante julho, o contango todo estava muito forte. Vocês podem fazer isso aqui no VIX central, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Vou passando mês a mês, olha aqui, 10%, 9%. Durante julho, todo está muito forte. Olha isso aqui, 16%, 14%. Isso é um contango muito forte, gente. 14%, 12%, o mercado está na expectativa que vai subir o VIX, tá? O que aconteceu agora em agosto? Isso é muito legal a gente aprender como estudo. Olha como o contango está, 3%. E isso já está, e isso aqui, essa galinha, essa aqui, não está gostando muito desse contango. Ele não morreu, mas ele não está gostando. Por quê? A put lá da frente, ela em tese deve estar mais barata. Por isso que a gente vende a curta e compra a outra. Mas não tanto, porque a diferença está só de 3%, entendeu? Quanto maior o contango, mais a gente ganha na rolagem. Então vocês têm que ter atenção. Por isso que essa galinha é mais sensível para ter ovo com qualidade, tá? Isso é uma condição. Ter uma curva de contango muito forte é outra posição fundamental, muito importante. A gente está comprando o put do VIX. O que acontece quando você compra uma put do VIX e o ativo passa de VIX? Fica mais caro. A tua put vira pó. Então no nosso caso, a nossa galinha, o ovinho da nossa galinha morre. E a nossa galinha começa a botar ovo morto, tá? É essa a analogia. Então a gente não pode ter o ativo acima de VIX. E essa semana aqui subiu muito. Se for pegar esses últimos dias, quem estava com essa galinha aqui sofreu um calor. Porque ele passou dos 13, bateu aqui no 17. É claro que tem uma boa, ainda tem alguma margem para chegar no 20. Mas vocês têm que saber, chegou no 20, essa operação não vai mais dar certo. Tem muita gente que faz essa operação também com 23, não com 20. Então você pode também comprar put do 23 e vender put do 23. Que você teria uma vida mais longa aqui, mas você teria em tese rolagens ou alvos de menor valor. Isso é importante vocês saberem também. Então no critério sobrevivência, o call levou vantagens sobre a put. É mais resiliente o call do que a put, tá bom? Faixa de ganho que tem a ver com resiliência. O call, você ainda consegue fazer rolagens perto do break-even e bem lucrativas acima de 12 até o ponto em que a curva virar em backwardation. Então eu não vou saber até quando se é 30, 32, 33. Enquanto ele for subindo e estiver em contango, você vai conseguir. Seguramente até os 27, 28. Você tem um range de ganho que vai aqui desde os... Vai qualquer valor aqui embaixo até os 28 aqui, né? Aproximadamente, tá? Claro, se ele está muito aqui embaixo as rolagens não são tão positivas, mas agora se ele fica aqui nos 20, 22, como eu teve muito tempo aqui, durante esse tempo todo aqui que eu fiquei fazendo, estamos vendo aqui desde dezembro, novembro, com essa exceção aqui, até março, são 3 meses basicamente que ele teve perto de 28 nessa faixa. A gente estava falando aqui de rolagem de quase 100 dólares por mês no call, tá? Por isso que eu botei uma média de 60, porque aí pegou esse período aqui que está piorado, tá bom? No caso da nossa querida put, passou daqui, morreu. Então o call tem uma área de atuação melhor, por isso que ele é mais resiliente, tá bom? Vamos falar do custo para comprar? Vamos. A nossa querida call que eu peguei os valores sexta-feira agora, para você fazer uma trava de setembro a abril, estamos falando de 148 dólares, que é vender a do 28 e comprar a do 28 de abril. Então você vende a do 28 de setembro, como eu falei, compra a de abril. A nossa querida put, nesse momento que não está muito próprio mercado para fazer, por quê? Porque eu acabei de mostrar, ela não está muito em contato com a curva, ela está custando 30 dólares, mas o retorno a gente não sabe como vai ser que já piorou muito a curva, mas na semana passada eu fiz um vídeo, a gente viu que para fazer uma linha longa estava saindo perto de 100, 120 dólares, put é um pouco mais barato que a call para fazer. E por que é importante saber isso? Porque a gente sempre tem que fazer esse cálculo, pegar o valor que a gente gastou para montar, para comprar a ave e ver quantos ovos ela vai soltar. Se você falar de uma perspectiva ovo mensal, a gente sempre divide o custo para montar a linha dividido pelos meses que tem. Então no caso aqui, de setembro até abril, é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, são sete meses. Então se você dividir 148 por 7 está 21 dólares. Significa o quê? Se a linha permanecer em contângulo, cada ovinho aqui do call te custa 21. Então qualquer valor que você vender acima de 21, você está ganhando dinheiro. Você está rentabilizando aqui os seus 148 dólares, tá bom? No caso do call, como eu falei, a custa é menor, você deveria ter um retorno melhor. Então essa árvore aqui, ela tem uma rentabilidade muito maior, mas ela pode morrer mais fácil. Então essa é um pouco a moral da história. O que você quer mais? Você quer comprar uma ave que tem ovos que são muito mais rentáveis, mas ela pode morrer de uma maneira mais rápida do que a outra? ou você quer uma mais resiliente que solta ovos que não valem tanto, mas que podem valer bastante também. Agora vamos falar do risco global da operação. No caso do call, o risco é perda total, que eu já expliquei para vocês por quê. Se o VIX para 80 e você não tem a margem adequada e não deu aquele tempo de pelo menos 30 dias para rolar, deu até um pouquinho mais, 40, 45, 30 dias, todo o teu patrimônio que está na corretora pode ser posto em risco. Além de morrer, ele pode botar fogo do seu galinheiro, tá bom? Esse nosso amigo aqui, apesar de ele morrer mais facilmente que o outro, quando ele morre, ele não vai deixar um estrago muito grande. Você vai gastar aí o que você gastou nele e mais ou menos 100 dólares para você comprar a tua put longa que está vendida. O call quando morre é como se ele soltasse uma bomba, assim, ele poderia soltar uma bomba que se você não tem um aviário bem blindado, ou seja, com margem, pode botar em risco todo o seu patrimônio. Esse aqui não, esse aqui você vai gastar só 100 dólares para comprar o put longa, tá bom? Se vocês forem ver, eu botei todos os campos que a gente comparou aqui, margem, rentabilidade, rolagem, resistência ou resiliência, faixa de ganho, custo de montagem, risco. Se você ver, o trade com put, ele tem extremos maiores. Ele ganha mais pontos em rentabilidade, mas em compensação ele tem uma baixa resistência, né? Ele tem, ou seja, é um trade um pouco menos estável o com a put. Já o com call é um trade mais estável. Se você tem a margem equilibrada, você não vai ter uma rentabilidade tão alta, apesar de ter uma rentabilidade de 12% a 3% ao mês, mas você não vai ter tantos problemas de ter galinhas morrendo como você teria com a put, que em qualquer momento pode morrer a galinha se passar de 20% na data de expiração. Moral da história, não tem o melhor pior. Você pode ter as duas aves na tua fazenda, não tem problema, mas tem que entender um momento. Se você acha que o mercado pode dar uma movimentada a curto prazo acima de 20% e 23%, não faz a data put. Se está acima de 20% e 23%, nem adianta fazer a data put, tá bom? A data put só dá para fazer quando o mercado está lá embaixo, 15%, 16%, 17%. Em compensação, quando está acima de 20%, é muito arriscado fazer com a put, porque mesmo que você faça com 23%, ele passa de 20% em 23% em horas, tá bom? Aí você tem que trabalhar com a call. Call, o trade é mais estável, com menos rentabilidade, e boa chance de funcionar 90% do tempo, período que a curva estiver em contango. Muita atenção à margem, pois caso suba muito, pode colocar seu patrimônio em risco, tá? E a put é o mais rentável, porém com uma chance maior de dar perda total no valor aplicado na nossa querida A.F., tá bom? Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, eu queria que vocês deixarem aí o like. A gente vai seguir falando de, como eu falei, de VIX aqui no canal, porque eu já percebi que tem muita visão aí dos nossos inscritos. deixe aqui seus comentários se vocês não entenderam alguma dúvida. Eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para um amigo meu que foi viver em outro plano. Te amo, Ivan. Eu espero que você encontre a luz aí rapidamente. Queria mandar um grande abraço para vocês. Queria, mais uma vez, agradecer os nossos mil inscritos, tá? E é isso. Um grande abraço, boa semana, tchau. E aí E aí E aí E aí